ZYA 250, TV em Tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Olá, o Jornal em Tempo desta quinta-feira destaca assalto na Zona Oeste, mototaxista é preso e menor apreendido depois de roubar imposto de gasolina, morte no Cidade de Deus, cozinheiro da aeronáutica tenta assaltar idoso e é morto a tiros, menos ônibus nas ruas e mais tempo de espera nas paradas, empresários reduzem frota para conter despesas, perigo na travessia, passarelas em condições precárias oferecem riscos aos pedestres, avenidas vigiadas, SMTU intensifica fiscalizações e multa motoristas infratores nas principais avenidas de Manaus, Na contramão da oferta, construção civil gera empregos, mas operários não têm qualificação para as vagas. E ainda, de olho nos caramujos, número de infestações por caramujos africanos na capital já é maior que no mesmo período do ano passado. Obrigado pela audiência, o Jornal em Tempo já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Quem depende de ônibus já deve ter percebido que o tempo de espera nas paradas aumentou, isso porque a frota foi reduzida. Reclamações nunca faltaram. Demora, demora mais, sim. A gente que depende de ônibus, né, sente essa dificuldade, né? Está demorando, sim. Tem que ficar esperando até chegar, né, aí vai prejudicar a gente, né? Mas agora o problema se agravou. A frota de ônibus foi reduzida em cerca de 15%. Pelo menos 250 ônibus deixaram de circular na cidade e só devem voltar na segunda quinzena de fevereiro. A justificativa dos empresários é de que a quantidade de passageiros diminuiu devido às férias. Para a SMTU, a mudança não foi a melhor solução, mas nenhuma medida foi tomada até agora para reverter isso. Quem determina isso é a SMTU, não é o Sinetran. Se o Sinetran está dizendo que é 15%, a gente vai verificar e vai botar a frota que tem que ser, e não 15%. Tem que ter uma base, que é o número de passageiros é que vai definir isso. Com menos ônibus nas ruas, para muita gente o jeito vai ser esperar mais ainda do que o normal. Como a gente depende de ônibus, a gente não pode fazer nada, né? A não ser esperar. Depois de uma série de rebeliões no sistema penitenciário do Amazonas, a Secretaria de Justiça anunciou algumas medidas. Uma delas é a construção de uma nova penitenciária com capacidade para 570 presos. Além disso, a Sejuz vai comprar novos bloqueadores de sinal de celular e equipamentos de raio-x para usar durante as revistas. Um cozinheiro da aeronáutica morreu depois de tentar assaltar com outro homem um idoso. O crime foi no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte. Os dois homens estavam nesta moto quando tentaram assaltar um senhor de 64 anos por volta das 4 horas da manhã desta quinta-feira. No momento da ação, dois PMs lanchavam nesta banca de café da manhã quando foram avisados do assalto. Tinha os moto-ataques aqui no canto aí, aí falaram para os policiais, rapaz, estão assaltando ali. Aí os policiais saíram daqui correndo, aí mandaram eles parar, eles não pararam. Aí eles meteram bala, os dois rapazes, né? Depois dos disparos, os dois homens ainda conseguiram percorrer mais uns 200 metros. Eles caíram nesse ponto. O piloto levou três tiros e morreu na hora. O garupa conseguiu fugir a pé. O piloto era Paulo Rodrigo da Macena, cozinheiro da aeronáutica de 24 anos. Segundo familiares que não quiseram gravar entrevista, Paulo havia saído para uma festa com o primo. O caso foi registrado no 15º Distrito Integrado de Polícia. O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Ari Moutinho, vai assumir o governo do estado. O governador Omar Aziz tirou três dias de folga e o vice, José Melo, está de férias. As ações do governo não devem ter mudanças durante esse período. Uma das principais avenidas da cidade, a de Jauma Batista, foi alvo hoje de uma fiscalização de trânsito. Por pouco, esse motorista não teve o carro rebocado. O motivo? Estacionamento irregular. Já este outro condutor não teve a mesma sorte. O carro foi guinchado e, para recuperar o veículo, ele vai precisar pagar multa de R$ 85,13. Além disso, ganhou quatro pontos na carteira. O condutor deve dirigir-se ao Monal Trans até as 14 horas, pegar o boleto para pagar a diária do parqueamento e o guincho e, posteriormente, num prazo de 30 dias, a multa chega na residência do condutor. Quem estaciona em calçadas e atrapalha a vida dos pedestres também está sujeito à multa. Hoje, 35 motoristas foram multados e três carros guinchados na avenida de Jauma Batista por irregularidades. É uma avenida que dá uma visão maior na cidade. Então, há muita carga de banco, comércio e estacionam em lugar irregular, como calçada, fila dupla. As fiscalizações nas ruas de Manaus foram reforçadas e devem atingir as principais avenidas da capital. Veja a seguir. MEC anuncia aumento salarial para os professores e, ainda, Construção Civil vai abrir quase 2 mil vagas de emprego este ano. MEC anuncia Obrigado.